Querida Naquele dia que de mim você se foi O meu pecado peço a Deus que me perdoe Cheguei a ponto de lhe desejar a morte Querida Na pretensão de uma vida, mais de vida Deixou sem vida minha vida, nossa vida E pela vida fez da vida o que bem quis É importante conseguir vencer na vida Mas para a vida ter mais vida e ser mais vida Em nossa vida o importante é ser feliz Querida Felicidade não citei mediante a lei Às vezes falta no castelo de um rei Que poderia obter a qualquer preço Quando a ilusão tomar vencida em sua vida Se resolver voltar ao ponto de partida Me encontrará naquele mesmo endereço Quando a ilusão tomar vencida em sua vida Eu sou um rei Que poderia obter a morte